Qual a função da equipe de enfermagem no edema agudo de pulmão? Você é técnico de enfermagem? Enfermeiro? Você tem que ver esse vídeo. Esse vídeo vai ajudar bastante você nos seus cuidados com esse tipo de paciente. Aproveitando, se você é novo aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, siga a gente lá no Instagram. Vou deixar todos esses links aqui abaixo. Galera, é isso aí, edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão. Primeira coisa, interprete. Vamos interpretar. Edema. O que é edema? Inchaço? Não! Edema é acesso ilícito no interdício celular. Ou seja, a célula tem mais água do que ela poderia ter dentro dela. Beleza? Agudo, uma coisa bruta que acabou de acontecer. Pulmão, um órgão muito importante do sistema respiratório, que inclusive ele faz trocas gasosas. Beleza, galera? Então nós temos aqui um quadro importantíssimo. Por quê? Ninguém sobrevive sem oxigênio e nem sem glicose. Só que glicose a gente tem como a gente adquirir outras fontes. Oxigênio, não. Oxigênio é de imediato. Por isso que é agudo. Por isso que é edema. Por quê? Porque edema agudo de pulmão é algo que eu tenho que tratar o quanto eu amo. Porque o pulmão encharcado, ele não faz trocas gasosas. Agora vamos entender por que o pulmão fica com edema agudo de pulmão. Primeira coisa que eu quero te dizer. Ele não fica porque ele quer. Ele fica porque alguém desencadinha isso nele. E eu vou falar particularidades aqui agora de cada uma dessas três. Então, anote, pega seu papelzinho, anote, escreva The Print. Vou até sair da frente aqui. Se você quiser dar print, que depois você quer virar uma bagunça só. Insuficiência cardíaca. Galera, insuficiência cardíaca significa que o músculo cardíaco, ele não está conseguindo mais fazer a força ideal para fazer a sua contração e ejeção do volume sanguíneo. Seja no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo. Se isso acontece, a gente tem um milhão de problemas, tá? A gente tem problema em efeito cascata. Pare e pensa. Se o sangue, ele acontece de forma cíclica, e eu tenho duas bombas cardíacas funcionando, uma bomba direita e uma bomba esquerda, uma bomba faz uma circulação, que a gente chama de pequena, ou pulmonar, e a outra bomba faz a circulação grande, que a gente também conhece como sistêmica. Então, se um desses ventrículos, eles apresentam algum tipo de insuficiência na sua força, na sua efetividade, tá? Ou a gente está com um problemão. Por quê? Porque a insuficiência cardíaca, ela vai gerar problemas em efeito cascata. Pensa primeiro agora no ventrículo direito. O ventrículo direito, quando ele contrai, ele ajeta sangue para os pulmões, direito e esquerdo, né? Faz aquela ramificação da artéria pulmonar, levando sangue venoso, é a única artéria que carrega esse tipo de sangue. Mas se ele não consegue fazer isso, quem é que leva sangue para o ventrículo direito? O átrio direito. Quem leva sangue para o átrio direito? Veias cavas superior e inferior. E uma característica legal da veia cavas superior é uma turgência de jugular, porque eu vou ter várias veias na parte superior, que vai chegar na veia cavas superior. Então, uma característica bem interessante, quando eu sei que o meu paciente está com um problemão, é quando veias jugulares têm turgência, desde que o paciente não esteja a 45 graus. Ou seja, eu estou aqui normal e eu estou em turgência. Diferente de eu favorecer uma posição para que eu tenha essa turgência de jugular. Ou seja, é uma turgência independente. Galera, é o seguinte, vamos lá. Turgência de jugular. Veia cavo inferior. Edema em membros inferiores. Acite. Acite, professor? Uai, se eu tenho uma cavidade abdominal disponível para receber líquido, por que não é emergência e eu não posso colocar sangue lá dentro? É assim que o seu corpo pensa. Pensa, em casos extremos, a pessoa pode ter o quê? Barriga d'água, acite, uma cúmula de líquido ali dentro, em decorrência dessa insuficiência cardíaca. Tá bom? Eu preciso alojar o sangue em algum lugar. Então, os pés vão ficar demaciados, várias coisas, tá? Mas quando eu falo de insuficiência cardíaca do lado esquerdo, eu estou com um problema maior. Sabe por quê? Porque agora, qual que... Vamos lá, ventrículo esquerdo. Quando ele contrai, ele manda sangue para a artéria horta. Ventrículo esquerdo, se contrai parcialmente, ele vai acumular sangue dentro dele, acumula sangue dentro do átrio esquerdo. Quem é que manda sangue para o átrio esquerdo? Vai, professor, às vezes pulmonares. E elas saem de onde? Do pulmão. Professor, então vai congestionar o pulmão. Beleza. Você vai congestionar o pulmão. Se você congestiona o pulmão, gente, já era. Congestionou, a gente está com um problema grande. Ué, mas só de congestionar já vai ter demagô de pulmão? Não. Mas vamos lá. A gente tem o alcafilar alveolar. Aqui tem uns alvéolos. Aqui tem uns... Né, meu desenho lindo e maravilhoso? Ó, eu tenho aqui a parte capilar. Aqui tem a artéria vênula. Aqui eu tenho um alvéolo. O que acontece? Esse acúmulo de sangue dentro desse capilar favorece o aumento de pressão local. E o que vai acontecer? Vai começar a entrar sangue dentro dos alvéolos. É correto e comum ter sangue dentro dos alvéolos? Não. O que acontece se o sangue entra dentro dos alvéolos? Não acontece a troca gasosa. Por quê? Porque ele vai ser uma barreira. Nem oxigênio entra e nem dióxido de carbono sai. Aí a gente começa com N problemas para esse paciente agudo. Tá bom? Então, na insuficiência cardíaca congestiva, principalmente do lado esquerdo, a gente vai ter problema aí a nível pulmonar. Agora, crise hipertensiva. Mas o que tem a crise hipertensiva com a demócrula de pulmão? Tudo a ver. Aqui, ó, nesse localzinho. Deixa eu fazer um negocinho bonitinho, né, gente? Aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui serve o capilar. Aqui no capilar é interessante pressões baixas, tá? Quanto mais próximo de zero, melhor. Quanto mais próximo de zero, melhor. Conheça a sua cabeça. Então, a pressão aqui no capilar tem que ser próxima de zero. Agora, se essa pressão for maior que 20, aí pode ser 25. Quanto maior, pior. Pressões acima de 20, pode ser que esse paciente, ele entra em edema guticumão. Por quê? A pressão tá tão grande aqui no capilar que consegue empurrar não só o dióxido de carbono, como o sangue também, ele entra. Então, crise hipertensiva. Professor, crise hipertensiva e hipertensão estágio 3? Não! É muito maior. Eu tô falando de pressão sistórica de 270, pressão diástica acima de 180. Tô falando de uma pressão muito alta, tá? Então, esse nível de pressão a gente caracteriza como crise hipertensiva. Crise hipertensiva, eu tô falando de um problema, que é a edema guticumão. Crise hipertensiva, ela é uma fonte de um zilhão de problemas. Aqui eu só estou falando de edema guticumão. E, por fim, não podia deixar de falar, da insuficiência, que faltou um acento aqui, ó. Insuficiência renal aguda. Ué, mas a insuficiência renal aguda também pode causar edema guticumão? Ué, parei! Quem é que joga o líquido pra fora? Não é o sistema renal? Não é ele que faz a reabsorção, absorção, excreção? E se ele para de funcionar brutamente? Parou de funcionar devido a nefrotoxicidade? Sei lá, por algum motivo ele parou de funcionar. Quem é que vai jogar o líquido pra fora? Ninguém. Se o líquido não sai, lembra desse mecanismo aqui, da pressão arterial? Ó, pressão arterial é igual a depo cardíaco, vezes resistência vascular. Então, olha só, sistema renal aguda de funcionar, faz o quê? Aumenta o tempo cardíaco. Aumenta o tempo cardíaco, resistência vascular permanece normal, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, né, que vai dar uma crise hipertensiva, mas vai favorecer um aumento de pressão aqui, e pode causar também, né, demarro de pulmão. Então, a gente tem três problemas aqui. Beleza, mas no início do vídeo você falou o que eu precisava saber pra eu cuidar bem desse paciente. Então, beleza. Então, se você já sabe uma dessas causas aqui, então você tá ligado, né? Aqui, ó, no seu cuidado de enfermagem, restrição hídrica, balanço hídrico, você precisa controlar o volume, já que o problema é saída. A saída de líquido tá com problema, você tem que controlar a entrada. E você tem que ter um balanço hídrico negativo. Provavelmente você vai ter um balanço hídrico positivo. Então, já começa a ter mais problemas aí, pra você observar, tudo bem? Outra coisa que vai aumentar aqui, ureca e creatinina, os compostos nitrogenados, sem contar outros íons. Isso vai favorecer o quê? Arritmias. Então, você pode ter surpresas de TAC, arritmias aí, em decorrência de um aumento de eletrógios, tá? Então, fica ligado, isso sem ser anal aguda. Crise hipertensiva. Então, a crise hipertensiva, se for a causa, a gente tem que pensar em drogas que vão reduzir. Então, servem as mesmas coisas que eu falei aqui pra baixo, ó. Reduzir volume, controlar a entrada, tá bom? Porque se você fizer muito volume, você tá aumentando mais a pressão. Então, fazer volume só o necessário, tá bom? Então, é uma ideia interessante. Aí, a questão de medicamento, a gente deixou pro médico. Mas, com certeza, vem pra um diurético de alça pra jogar esse excesso pra fora e a gente conseguir reduzir, fazer uma vasodilatação, talvez com onipride. Lembrando que se for onipride, ele é fotossensível. Então, a equipe fotossensível, ó, vou difusar aí, ó, monitora o paciente e fica de olho nele, porque é um paciente importante. Você vai perder seu paciente, ok? Insuficiência cardíaca. Se o músculo tá fraco, eu tenho que ter o quê? Drogas anotrópicas e cronotrópicas. Mas, aumentar a frequência, aumentar a força, eu preciso que esse coração, ele, né, tente fazer a sua função que ele fazia antes, pra não congestionar e não acumular sangue aonde não pode. Então, a gente tem drogas aí como os digitálicos, de goxina, temos aí deslanosídeos, são drogas digitálicas. Lembrando que, para você fazer drogas digitálicas, você precisa, antes, verificar a frequência cardíaca do seu paciente. Frequência cardíaca abaixo de 60, você não pode fazer, porque, então, você vai dar um parada cardiorrespiratória no seu paciente. Você vai dar um break na frequência cardíaca que já estava baixa. A ideia é você aumentar a força de contração, mas, consequentemente, você vai reduzir muito essa frequência cardíaca se ela já está abaixo de 60. Então, é a recomendação. Lembrando que também é importante fazer um alívio de débito cardíaco, né? Fazendo esse alívio de débito cardíaco, com certeza vai ter diurético. Então, é importante mensurar a débito desse paciente. Galera, independente da causa, agora, vamos pensar que não é demogô de pulmão. Pulmão está encharcado. Qual que é a melhor decúlpia ou posição para esse paciente? Não precisa nem pensar. Fálder, quando você está gripado, qual que é a melhor posição? Ficar sentado, né? Quando você der com o nariz em pó. Pensa no paciente. É congestionado, com o pulmão cheio de sangue. Você vai deixar de decúlpia dorsal? Não! Na hipótese alguma. Banho. Dá banho sentado. É melhor dar banho sentado do que o paciente ficar fadigado ali, afogando no próprio sangue. Tudo bem? Então, decúlpia desse paciente vai ser sempre FOWER. Isso você vai ajudar bastante nos seus cuidados aí com esse paciente. Beleza? Galera, bom, geralzão, geralzão é isso. Primeiro passo, você tem que entender quem é que causa a edema agulha de pulmão. Porque através dela, você vai ter outros cuidados específicos também. Então, por exemplo, eu tenho cuidado específico para edema agulha de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, edema agulha de pulmão e crise hipertensiva, edema aguda e insuficiência renal aguda. Galera, então é isso. É fácil, é simples. Você precisa entender a base, quem é que causa o problema, né? Que está acontecendo no paciente naquele momento. Porque é um momento agudo. Você descobriu isso? O médico entregou todas as drogas prescritas ali, está tudo certinho. E vamos lá, vamos tocar o pau aqui para a gente resolver o problema do paciente. Lembrando que alvéolo não pode ter sangue. Alvéolo, ele tem que ficar sem sangue. Alvéolo com sangue atrapalha as nossas trocas de gases. Então, ficou fácil, né gente? Compreender todo esse sisteminha aqui. Beleza? Galera, cuidado de enfermagem. Você tem que pensar sempre na causa. Pensou na causa e você pensa no seu paciente. Não fica decorando, né, com a 5TN na internet, não. Nos livros, por quê? Porque quando você decora, você está lendo lá, edema aguda de pulmão. Aí eu te pergunto. Seu paciente, ele tem insuficiência cardíaca congestiva e edema aguda de pulmão. Quais são as suas idades de enfermagem? Entendeu? Você vai ter que pensar o seguinte. Tem que ser cuidado de enfermagem com insuficiência cardíaca e edema aguda de pulmão. Ah, esqueci de falar, ele também é hipertensivo diabético. Então, não tem como você fazer cuidados separados. Os cuidados você precisa raciocinar. Nem sempre, porque ele tem diabetes, ele vai precisar de um cuidado específico ali, porque talvez está tudo controlado. Entende? Então, é mais você ter que pensar mesmo. Não tem outro caminho. É fazer raciocínio o tempo todo. É isso que a gente faz assim que a gente presta assistência no paciente. Não dá pra decorar. A gente tem que saber. Beleza? Beleza? Beleza?